Fala galera, beleza? Então pessoal, 3 quarter dollars sendo um de prata, um comemorativo e o outro ali normal então Primeiro vou mostrar pra vocês o de prata né, depois a gente volta a falar dele, esse aqui é prata, então vamos virar os 3 aqui ó Se olhar, esses dois aqui ó, são bem parecidos, só que esse aqui é prata, dá pra ver na coloração até gente Ah, como é que eu sei que é de prata? Se consegue ver é hora que você pegar a moeda, mas também já explico depois como é que dá pra ver melhor tá Esse aqui então, 1 quarter dollar de prata, bordinha serrilhada, pecinha interessante ali, ano 1950 Pecinha bonita gente, tá? Prata, então prata sempre, eu brinco de prata é prata, prata sempre tem valor diferenciado né Opa, peguei a moeda errada olhando pela câmera aqui Quarter dollar comum tá, moeda circulante ainda, essa aqui também circulou na verdade tá, mas não é fácil você pegar um de troco lá nos Estados Unidos de prata né Enfim, 1988, bordinha serrilhada, e essa aqui foi aquelas comemorativas que foram feitas então ali Ah, são bem interessantes, fechar uma coleçãozinha dessas aqui tá, preço dessas aqui ó A gente tem a letra P ali, cada um tem uma letrinha diferente, é onde foi cunhada tá É só isso que diferencia uma da outra, mas não muda nada, não influencia no valor praticamente A não ser as moedas prof, que é outra história Essa aqui então vale em torno de 5, 8 reais Essa daqui é aquela comum, vale em torno de 2, 3 reais no máximo ali E essa de prata sim gente, prata então em torno de 25 a 35 reais Como que eu sei que é de prata? Pela data gente tá Então até 1964, se eu pegar um quarter dollar, ela é de prata Beleza? Fui!